Música Pode sentar por gentileza Vamos seguir para anemia 5 Como costuma acontecer nessa época de propósito Eu não digo nem desse propósito Mas parece que é uma Caso você perceba uma voz meio fã Não tem nada diferente não Apenas aquela Aquela velha afta Então Eu falo que da última vez ainda eu falei E o pessoal que estiver Assistindo Eu já conheço todos aqueles remédios Pessoal, toma isso, toma isso Não resolve não Só para deixar claro que não tem nada Essa voz fofa às vezes Anemia 5 Ora O povo Homens e mulheres Começou a reclamar muito De seus irmãos judeus Alguns diziam Nós, nossos filhos e nossas filhas Somos numerosos Precisamos de trigo Para comer e continuar vivos Outros diziam Tivemos que penhorar Nossas terras Nossas vinhas E nossas casas Para conseguir trigo E matar a fome E havia ainda Outros que diziam Tivemos Que tomar dinheiro Emprestado Para pagar o imposto Cobrado Sobre As nossas terras E as nossas vinhas Apesar de sermos Do mesmo sangue Dos nossos compatriotas E de nossos filhos Serem tão bons Quantos deles Ainda assim Temos que sujeitar Os nossos filhos E as nossas filhas A escravidão E de fato Algumas de nossas filhas Já foram entregues Como escravas E não podemos fazer Nada Pois as nossas terras E as nossas vinhas Pertencem A outros Quando ouvi A reclamação E essas acusações Fiquei furioso Fiz uma avaliação De tudo E então Repreendi Os nobres E os oficiais Dizendo-lhes Vocês estão Cobrando juros Dos seus compatriotas Por isso Convoquei Uma grande reunião Contra eles E disse Na medida do possível Nós compramos De volta Nossos irmãos Judeus Que haviam sido Vendidos Aos outros povos Agora Vocês estão Até vendendo Os seus irmãos Assim Eles terão Que ser vendidos A nós de novo Eles ficaram Em silêncio Pois não tinham Resposta Por isso Prossegui O que vocês Estão fazendo Não está certo Vocês devem Andar no temor Do nosso Deus Para evitar A zombaria Dos outros povos Os nossos inimigos Eu Os meus irmãos E os meus homens De confiança Também estamos Emprestando dinheiro E trigo ao povo Mas vamos Acabar Com a cobrança De juros Devolvam-lhes Imediatamente Suas terras Suas vinhas Suas oliveiras E suas casas E também Os juros Que cobraram Deles A centésima Parte do dinheiro Do trigo Do vinho E do azeite E eles responderam Nós devolveremos Tudo O que você citou E não exigiremos Mais nada Deles Vamos fazer O que você Está pedindo Então Convoquei Os sacerdotes E fiz E os fiz Declarar Sob juramento Que cumpririam A promessa Feita Também Sacudi A dobra Do meu manto E disse Deus assim Sacuda De sua casa E de seus bens Todo aquele Que não mantiver A sua promessa Tal homem Seja sacudido E esvaziado Toda a assembleia Disse Amém E louvou O senhor E o povo Cumpriu O que prometeu Além disso Desde O vigésimo Ano Do rei Artaxerxes Quando Fui nomeado Governador Deles Da terra De judá Até o Trigésimo Segundo Ano Do seu Reinado Durante Doze Anos Nem eu Nem meus Irmãos Comemos A comida Destinada Ao Governador Mas os Governantes Anteriores Aqueles Que me Precederam Puseram Um peso Sobre o povo E tomavam Dele Quatrocentos e Oitenta Gramas De prata Além de comida E vinho Até os seus Auxiliares Oprimiam o povo Mas por temer A Deus Não Não Agir Dessa Dessa Maneira Ao Contrário Eu Mesmo Me Dediquei Ao Trabalho Nesse Muro Todos Os Meus Homens De Confiança Foram Reunidos Ali Para o Trabalho E não Compramos Nenhum Pedaço De Terra Além do Mais Cento e Cinquenta Homens Entre judeus Do povo E seus Oficiais Comiam A minha Mesa Como também Pessoas Das nações Vizinhas Que vinham Visitar Nos Todos os Dias Eram Preparados A minha Custa Um Boi Seis Das melhores Ovelhas E Aves E a Cada Dez Dias Eu recebia Uma Grande Remessa De Vinhos De Todo Tipo Apesar De Tudo Isso Jamais Exigia Comida Destinada Ao Governador Pois Eram Demasiadas As Exigências Que Pesavam Sobre O Povo Lembra-te De Mim Ó Deus Levando Em Contra Tudo O Que Fiz Por Este Povo Lá No Capítulo 1 De Nemias Nós Vemos Um Nemias Até Então Em Susã E Apenas Ele O Nemias Um Homem Que Quando Ele Percebeu O que Estava Acontecendo Lá Ele Já É Isso Isso Não É Por Acaso Que Está Acontecendo Isso É O Pecado Eu Pequei E O Teu Povo Pecou Tanto Que Lá Você Vai Vindo No Capítulo 1 Pedindo Perdão O Senhor Nos Perdoa Porque Nós Pecamos Abandonamos Os Teus Caminhos Não Não Fizemos O Que O Senhor Mandou O Senhor Falou Isso O Senhor Falou Que Se Nós Nos Afastássemos Nos E Não Ficássemos Com o Senhor E Ficar Com o Senhor Não É Ficar Num Lugar Porque O Povo Estava Mas Era Ficar Dentro Da Vontade De Deus Quer dizer Ficar Lá Na Vontade Ficar Obedecer A Palavra Cumprir Com Os Mandamentos Então Ali Ele Percebeu O O Que Aconteceu Aqui O Povo Se Desviou O Povo Se Afastou De Deus E Deus Só Está Fazendo O Que Diz Que Faria Só Que Aí Ele Fala Desde Os Antepassados Aquilo Não Estava Acontecendo Há Um Ano Há Dois Anos Há Dez Anos A Situação Estava Naquele Estado Havia Mais De Cem Anos Quer Dizer Era Comportamento Que Uma Pessoa Tinha Já Se Repetia Pelos Seus Filhos Talvez Até Pelos Seus Netos E Olha Lá Mas Quando Ele Chegou Lá Veja Que Ele Era Governador Foi Nomeado Ele Não Chegou Lá Na Província De Judá E No Caso Específico De Jerusalém Fazia Parte De Judá E Se Entregou Né Eu Vou Fazer O Que Todo Mundo Faz Diga Eu Não Vou Fazer O Que Todo Mundo Faz Essa É Uma Das Maiores Provas Uma Das Maiores Tentações Que A Gente Vive Todo Dia A Primeira Coisa A Gente É Tentado A Pensar Como Todo Mundo A A Querer Lançar Mão Do Que Todo Mundo Lança Inclusive Se Justificando Com As Coisas Que Todo Mundo Se Justifica Por Exemplo Nemias Aqui Podia Dizer Eu Não Estou Fazendo Nada Demais Eu Vou Tomar Eu Vou Pegar Eu Vou Eu Vou Usurpar Aqui Das Das Coisas Que Tem Que Estão Aqui A Minha Disposição Porque É Lei Os Governadores Aqui Antes De Mim Usavam Quer Dizer Um Imposto Estabelecido Uma Taxa Estabelecida Já Está Ali Não É Nada Novo Não Ele Disse Mas Por Temer A Deus Não Agir Dessa Maneira Então Esse É Um Pensamento Que Para Quem Está Buscando Restauração Para Quem Crê Que Algumas Coisas Que Não São Naturais Ou Pelo Contrário Já Se Tornaram Normais Já Se Tornaram Naturais Na Sua Vida Mas Você Crê Que Deus Pode Reverter E Que Ele Vai Reverter Esse Tem Que Ser O Teu Pensamento Com Coisas Que A Palavra Vem Trazendo E Vem Clareando No Seu Entendimento Sabe aquelas Coisas Que a gente Às Vezes Está No Culto E Para Nós Era Normal Estava Estava Está Tudo Bem Está Tudo Certo É Assim Há Muito Tempo É Assim Ou Eu Já Peguei Assim Estava Assim Não Não Fui Eu Que Fiz Eu Só Peguei O Bom De Andando Desde Que Eu Me Conheço Por Gente Eu Aprendi Assim Mas Vem A Palavra E Eu Entendo Isso Aqui Não É Assim Isso Aqui Não Está Correto Isso Aqui Não Está Certo Isso Aqui Não Deve Ser Dessa Maneira Ah Mas Na Minha Casa Todo Mundo Faz Assim Ah Não Mas Lá No Meu Trabalho Todo Mundo Faz Assim Ah Mas Lá As Pessoas Elas Elas Falam Desse Jeito Elas Agem Assim A Conduta Delas É Assim Tá Bom Neemias Pegou Uma Situação Inclusive Que Não Era Ele Estava Assim Era Nenhum Parte Nenhuma Do Livro O Rei Fala Não Faça Isso Você Não Pode Você Não Deve Quem Que Trouxe Para Ele Aquela Visão Deus Quando Deus Traz Uma Visão Para Você De Algo Que Não Está Adequado Algo Que Não Está Bom Algo Que Não Está Certo Você Acha Que Ele Traz Por Que Só Para Você Saber Agora Já Sei Não Ele Quer Mudança Ele Está Dizendo Para Você Isso Para Restaurações Acontecer Você Precisa Restaurar Isso Você Precisa Mexer Nisso Você Precisa Ajustar Isso Tem Coisas Que Não São Mudanças Tem Coisas Que São Ajustes E Esse É Um É Um Discernimento Que A gente Precisa Orar A Deus Para Ter Porque Tem Gente Que É O Extremo É Oito Oito mil Não Tem O Que Passa Entre Esses Dois Números Não Eu Tiro Tudo Ou Eu Coloco Tudo Não Peraí Tem Coisas Aqui Que Cabem Um Ajuste Tem Coisas Que Você Resolve Assim Igual Nemias Como é que Nemias Resolveu A questão Das injustiças Sociais Financeiras Como é que ele Resolveu Por acaso Esse capítulo Que a gente Acabou De Ler O que Que ele Fez Cheira Esse povo Daqui Eu tenho Um povo Comigo Agora Eu tenho A maioria Eu tenho Os Camponeses Eu tenho Aqui É agora Um grupo Grande Vamos Nos unir E vamos Tirar Esse daqui Do nosso Meio Vamos Tomar Os bens Deles Como que Ele Fez A Bíblia Fala Ele fez Uma Reunião Ó Conversa Foi ou não foi? Conversa Gente Vamos conversar Os oficiais Os poderosos Os ricos Os sacerdotes Também Omissos Covardes Por que? Os sacerdotes Não estavam vendo Aquilo? Estava ou não Estava? Por que Que você acha Que os sacerdotes Não estavam fazendo Nada? O sacerdote Estava ganhando Dele É aquela Questão Assim É O dízimo Que viria Pelo pobre Está vindo Duas vezes Pelo rico Para eu Ficar quieto A oferta Que estão Trazendo aqui É para eu Não falar Nada E aí Por que Que Israel Não tinha Força Espiritual? Porque Começava Lá de cima O próprio Sacerdote Já estava Ali Não Deixa 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 Para lá Não vou Mexer com Isso Não Esse é um Pensamento Inclusive Um pensamento Comum Que as vezes Acontece Com pessoas Que pensam Não Mas é Vai ser complicado Vai ser difícil Deixa Para lá Não vou Mexer com Isso Não É difícil Lidar Com Tal Pessoa Não Eu não Posso Estou Vendo Algo Deus Está Trazendo Algo Para mim Deus Está Me Mostrando Algo É Momento De Restauração Da Minha Parte Primeiro É Momento Eu Restaurar Coisas Que estão Acessíveis Podem Ser Difíceis Podem Mas Estão Acessíveis Eu Coloco A mão Eu Faço Eu Realizo Eu Me Envolvo Naquilo Eu Chamo Quem Eu Tenho Que Chamar Eu Vou Lá E Tenho A Conversa Que Eu Tenho Que Ter Seja Eu Faço A Reunião Eu Ligo Eu Faço Eu Mando Se O Meu Caso Eu Mando Eu Tenho Poder Eu Tenho Autoridade Para Mudar Uma Situação Como Essa Tinha Que Ser Alguém Que Tinha Autoridade E Tem Gente Que Houve Uma Palavra Uma Mensagem Dessa Diz Assim Ah Mas Eu Não Tenho Autoridade Tem Sim Você Pode Não Ter Autoridade Sobre Talvez A Prefeitura Sobre O Governo Sobre A Presidência Mas Você Tem Autoridade E Como Você Tem Usado A Sua Autoridade Ontem Ainda Eu Recebi Um Texto Que Fala Dentre Outros Assuntos Isso Aqui É Uma Coisa Para Todo Mundo Aprender Então Não Receba Por Exemplo Esse Exemplo Que Eu Vou Dar Como Uma Mensagem Por Exemplo Para Não Tomar A Vacina Que Agora Nem É Mais Não Está No Hype Mas Eu Não Vou Dizer Para Mim Que A Minha Vida É Praticamente 100% Aqui É 100% A Igreja 100% Então Se Alguém Me Perguntasse O Que Você Perdeu O Que Você Deixou De Fazer O Que Que Você Deixou De Ter De Receber Por Não Ter Tomado A Vacina Na Prática Eu Não Deixei De Receber Nada Não Deixei De Viver Nada A não Ser Talvez As Limitações De Alguns Lugares Que Eu Não Pude Ir Alguns Lugares Que Eu Não Pude Entrar Por Conta De Mas Teve Várias Pessoas Que Enfrentaram Situações Mas Situações Graves Dizer Perde De Emprego Cerceamento No Acompanhamento De Um Familiar Numa Internação Grave Perderam Oportunidades Profissionais Porque Não Puderam Sair Do País Enfim Mas Gente Que Resistiu As Vezes Aquele Resultado Você Vai Dizer Eu Lembro Que Não Estou Falando Para Você Nem Não Tome E Não Estou Dizendo Tome Mas Teve Gente Que Por Um Período E Um Momento Sofreu Pressão Como Nunca Na Vida Tinha Sofrido Por Que Você Vai Dizer Pressão O Meu Caso Na Minha Família Ninguém Falou Nada Parente Até Falou Mas Parente Não Está No Convívio É Ou Não É Verdade Teve Gente Sofreu Pressão De Pai De Mãe Gente Que Foi Ameaçada Gente Que Vivia Todo Dia Ouvindo Se Você Não Fizer E Alguma Coisa Acontecer Você É Um Assassino Você É Um Homicida Você Vai Ser Responsabilizado Por Tal Coisa Teve Gente Que A Família Houve Uma Ruptura Assim Enorme Por Conta De Sabe Aquela História De Que Se O Pai Morrer A Culpa É Sua Se A Mãe Morrer A Culpa É Sua Porque Você É Egoísta Você Não Pensa Coletivamente Você Só Olha Para Você E Assim Foi Então Você Vai Dizer Por Que A Pessoa Não Fez Não Foi Isso Não Porque Ela Não Tem Convicção Aliás Ela Tem Convicção De Que Aquilo Não Era Não Era Bom Para Ela 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 Não Foi Convencida Por Tudo Aquilo Que Ela Precisava Ser Convencida Para Aderir Aquela Campanha Ou A Essa Campanha Que Ainda Existe E Gente Que Foi Pagando Preços Enfrentando E Foi Segurando E Foi Ali Resistindo E Foi Se Posicionando Inclusive Essa Situação Para Algumas Pessoas Foi O que Fez Algumas Pessoas Sair Daquela Vida Sair Daquela Postura Que Sempre Tudo Que Lhes Era Imposto Aceitava Não Vou Fazer Isso Aqui Porque Fica Melhor Porque Não Eu Não Quero Ter Problema Com Ninguém Mas Começaram A Ver Em Algum Momento Da Vida E Eu Repito Não Estou Dizendo Que Seja Certo ou Não Porque A Convicção Algo Que A Palavra Diga Então Eu Vou Ficar Com A Minha Convicção E Gente Que Foi Crescendo Mas O Crescimento Gera O que Ele Gera Dor Ele Gera Discórdia Muitas Vezes Ele Gera Um Afastamento De Pessoas Que Você Não Queria Não Planejou E Não Imaginava Se Afastar Você Acha Que Quando Nemias Fez Isso Aqui Aqueles Homens Que Tiveram Que Devolver Propriedades Devolver Quem Já Tinha Se Tornado Escravo Como Os Filhos De Outros Compatriotos Você Acha Que Eles Gostaram Mas Eles Não Tiveram Saída Porque Nemias Era Um Exemplo O Nemias Ele Foi O Exemplo Olha Para Me Vocês Tem Onde Me Pegar Vocês Tem Onde Me Pegar Aqui Olha O Que Eu Estou Fazendo Olha O Eu Estou Vivendo Quem Fez Por Jerusalém O Que Eu Estou Fazendo Não Não Estou Conduzindo Homens E Dizendo Para Eles Façam Construam Trabalhem Reconstruam Não Eu Estou Fazendo Estou Liderando Estou Tirando Do Meu Bolso Estou Colocando Aqui Estou Aliviando O Povo E Não Pesando Povo Então Isso É Para Nós Tem Coisas Que Deus Está Dizendo Não É Mais Para Continuar Como Está Tem Que Haver Uma Postura Sua Ah Mas Vai Me Custar Vai Te Custar Vai Ter Algo Mas Por Exemplo Quem Pagou Quem Tem Pago Esse Preço E Agora Está Vendo As Coisas Do Jeito Que Vieram Indo Embora Será Que Pressões Ameaças E Que Ouviram Barbaridade Será Que Tudo Aquilo Que Elas Ouviram No Começo A Pressão Pressão Do Governo Teve Gente Que Perdeu Oportunidades Perdeu Muito Com Isso Será Que Alguém Agora Está Dizendo Me Perdoa Eu Me Precipitei Me Perdoa Eu Exagerei Me Perdoa Realmente Não Era Bem Assim Será Que Está Ouvindo Isso Será Que Está Recebendo Esses Pedidos De Perdão Será Que Alguém Está Recompensando Será Não E Você Vai Dizer Assim O Que Isso Mostra O Que Mostra Que Tem Gente Que Até Hoje Vive Coletivamente Naquilo Que Não Deve Viver Pensa Com A Cabeça Dos Outros Deixa O Que Estava Errado Do Jeito Que Estava Porque Já Estava Assim Cede Facilmente Quando A Maioria Está Seguindo Para A Mesma Direção Chega Um Momento Na Vida Que Deus Se Chama Para Ser Grande Para Fazer Coisas Grandes E Você Não Vai Fazer Coisa Grande Seguindo O Fluxo Você Está Entendendo A A Maioria Das Pessoas Foi Preparada Pelos Seus Pais Pela Escola Pela Sociedade Por Tudo Que Tem Aí Para Seguir O Fluxo A maioria Foi Preparada Ouviu Uma Vida Inteira Histórias E Coisas E Viu Exemplos Para Seguir O Fluxo Não Faz Igual Todo Mundo Esteja Na Mesma Condição Que Todo Mundo Eu repito Não estou falando aqui Da vacina Estou falando De um Exemplo Que Quem Viveu Alto Foi Lá Tal Desceu Agora Está Vendo De Novo E Mas tem Gente Que foi Assim Em casa Para Fazer Tal Coisa Para Estudar Tem Gente Que Na Empresa Não Tem Que Ser Assim Você Não Pode Porque Senão Não Vai Dar Certo Na Saúde O Exemplo Que a Bispa Dá Que Ela Viveu Quando Tirou O Remédio Do Filho Não Estou Dizendo Para Você Também Fazer Isso Mas Todos Foram Contrários Aquela Decisão E Todos Estavam Certos Tinha Uma Base Para Falar Isso Para Ela Tinham Estavam Certos Não Olha O Você Está Fazendo Não Não Você Não Pode Que Isso Não Melhor Ainda Assim Do Jeito Que Está Do Que Você Ainda Vai Tirar Pode Ficar Pior Não Mas Aí A gente Está Falando Tem Coisas Na Vida Da Gente Você Precisa Tomar Uma Decisão Eu Quero Ver O Poder De Deus Na Minha Vida Ou Eu Só Quero Viver Essas Coisas Naturais Seculares Eu Não acredito Que Exista Neosobrenatural De Deus Está Entendendo Sabe Quando Você Você Tem Uma Uma Oportunidade Mas Aí Você É Colocado Numa É Numa Encruzilhada Não tem Como Você Seguir Você Vai Ter Que Escolher Um Caminho Um Caminho Vai Agradar Uns E Decepcionar Outros O Outro Caminho Vai Agradar Outros E Decepcionar Uns Aí Tem Gente Fala Assim Eu Vou Por Aquele Que Desagrada Menos Está Errado Tem Gente Que Vem Fazendo Escolhas Assim Tem Gente Que Vem Repetindo Isso Vem Dando Passos Não Passos De Fé Mas Passos Que Estão Enganosamente Seguros Eu Vou Manter Isso Aqui Está Tudo Certo Eu Vou Deixar Isso Aqui Está Tudo Certo Eu Vou Desse Jeito Aqui Que Está Tudo Certo Não O que Que A Palavra Vem Falando Vem Dizendo Muda Pega Esse Momento Você Tem Graça Para Isso Agora Você Está Tendo Entendimento Para Isso Agora Você Está Tendo Visão Para Isso Agora Você Está Tendo A Você Está Vendo Que Deus Está Te Dando Meios Haja Cidade De ser Restabelecida Como Ali A Capital Um lugar De Respeito Coisa Que Não Havia Mais Todo Mundo Zombava Falava Quando se Falava De Jerusalém Durante Aquele Período Não Era Mais Uma Cidade Considerada E Ele Foi Agora É Necessário Que Eu Empregue O Meu Tempo O Meu Foco A Minha Força O Meu Dinheiro Que Eu Seja Uma Pessoa Resistente Ao Sistema Que Já Impera Aqui Há Muito Tempo E Ele Fez Isso Ele Manteve A Disposição Dele Ali Que É Outra Coisa Que A Gente Precisa Aprender Nesse Propósito Tem Coisa Que Não Basta Você Fazer Para Depois Dar Para Alguém Desculpa Ah Mas Você Viu O Que Eu Fiz Ah Mas Você Viu Que Eu Falei Você Viu Que Eu Até Tentei Fazer Alguma Coisa Não Quem Era A Pessoa Que Podia Fazer O Que Nemias Fez Aqui Quem Era Hã Só Ele Podia Fazer Isso Aqui O Que 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 Na Sua Vida Hoje Só Você Pode Fazer Mas Que Você Está Numa Fé Que Não É Fé Ilusão Que Alguém Vai Fazer No Seu Lugar Que Deus Vai Enviar Alguém Para Falar Aquilo No Seu Lugar Que Deus Vai Enviar Alguém Para Fazer Aquilo Que Você Pode Fazer Isso É Uma ilusão Gente Tem Coisa Que Você Já Ouviu Já Percebeu A Vai Colocar Alguém Não Senhor Envia Alguém Prepara Alguém Para Fazer Isso Para Falar Isso Para Tomar Essa Decisão Para Manter Meu Deus Essa Postura Não Aí Vem a Palavra De Novo Vai Lá Faz Vai Lá Age Nisso Vai Lá Se Se Coloca Nessa Posição Vai Lá Você Tem Autoridade Você Tem O Poder Você Está No Tempo Não Mas Deus Vai Mandar Alguém Ele Não Vai Mandar Alguém Ele Já Mandou Ele Já Mandou E que Ninguém Entenda Errado Ah Mandou Então Só Não Sei Ainda Né Aí Eu Vou Te Falar Onde Está Agora Profeticamente Entra Dentro Da Sua Casa Vai Andando Nos Comodos Assim Até Você Entrar No Banheiro Quando Você Entrar No Banheiro Provavelmente Onde Tem A Pia Geralmente Assim Vai Ter Uma Metal Ali Com Vidro Por Cima Aquela É Pessoa Entendeu Você Vai Se Ver Ali É Você Não Tem Esse Negócio Que Deus Vai Mandar Alguém Para Fazer A Parte Difícil Eu Não Quero Lidar Com Os Poderosos Eu Não Quero Lidar Com Esses Homens Aqui Que Não Ó É O Povo Né Os Camponeses Os Que Já Não Tem Nada A Perder Mas Esse Os Grileiros Judeus Aqueles Que Se Aproveitaram Das 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 Mazelas Da Da Falta De Opção Dos Seus Compatriotas Esse Homem Foi Muito Corajoso Mas Essa Coragem Não É Uma Coragem Natural Essa Coragem É O Tipo De Coragem Que Nós Estamos Recebendo De Deus E É O Que Eu Falo De Nemias E De Toda Essa Obra Que A Gente Vê Milagres Sem Serem Milagres Extravagantes Externos A Extravagância Do Poder De Deus Aqui Nessa Épo Foi Interno Foram De Rompimentos Que Não Acontecia Há Mais De Um Século Sabe Aquela Coragem Que Você Percebe Eu Não Tinha Isso Antes Eu Não Tinha Essa Força Antes Para Agir Aqui Para Fazer Isso Para Resistir A Essa Situação E De repente Você está Percebendo Que você Tem Força Que você Tem Coragem Que você Tem Poder Um Ânimo Para Fazer Algumas Coisas Que Antes Você Não Tinha Que Você Sempre Aquela Coisa De Deixa Não Isso Não Vai Dar Certo Você Está Vendo Não É um Otimismo Mas Você Está Tendo Uma Visão De Futuro Tem Gente Que Vivia Com Medo Do Futuro E Eu Quero Que Você Tenha Essa percepção Talvez Você Também Não Percebe As Mudanças Internas Que Estão Acontecendo Para Você Ser O Gerador De Mudanças Externas Tem Gente Que Vivia Com Medo Do Futuro Falava Do Amanhã Eu Tenho Medo Vai Faltar Não Vou Ter Vou Ficar Doente Ah Vou Perder Alguém Vou Morrer Não Vou Chegar A Esse Ponto Isso Aqui Com Se Eu Fizer Não Vai Dar Certo E Ela tem um ânimo Para coisas assim Que ela não tinha O que eu quero dizer Ela olha e pensa Eu vou fazer Eu posso Deus vai me dar graça Eu já tenho graça hoje Deus vai me dar condições Deus vai enviar O que não está na minha mão Ele vai Me usar para coisas Eu vou entrar E vai Fluir Vai dar certo Deus está comigo Não é aquela coisa que Ah se Deus quiser Não Deus está comigo Quantos que inclusive A expressão mudou Que não é mais o se Deus quiser Agora Deus está comigo E não é se Deus quiser Ele vai me dar condições Ele vai me abençoar Ele vai me ajudar Porque está vendo Está vendo Deus Ali Cobrindo Deus Colocando Essa coragem Agora Deus não coloca você Deus não coloca em você Coragem Visão Sabedoria Para isso ficar acumulando aí E não ter Função Deus não te dá a visão De algumas coisas Que não estão certas Para você ser o crítico Como uma coisa que eu achei Incrível Se você estava aqui no começo Na primeira semana Você vai lembrar Que eu falei Que o povo de Israel O povo de Judá Especificamente Dizendo Passou Porque viveu muito tempo isso Então O normal desse povo Passou a ser um normal muito ruim Quem lembra dessa passagem? Então Aquela humilhação Se tornou Normal A vergonha Que eles viviam Diariamente Se tornou Normal A miséria Normal A cidade Abandonada Muros caídos Portões queimados Um monte de entulho No lugar de um muro De uma muralha Normal Tanto era normal Que você vê Que ninguém Ninguém protestava Ninguém Se movia Ninguém fazia nada E olha como eu digo Para você Com convicção De que Deus A maior obra Que Deus fez Na vida daquele povo Foi a interna Porque Partiu do povo Partiu do povo Essa mudança Não partiu De Nemias Partiu do povo Nemias foi A chave Que eles usaram E aquele homem Se deixou ser Aquela chave Para mudar aquilo Porque Nós vimos aqui Que o povo Começou a fazer o que? Quem lembra? A expressão Está escrita aqui Ora O povo Homens E mulheres Começou a Reclamar Mas vamos Observar uma coisa aqui Esse reclamar Não é aquele reclamar Da vida É protestar É dizer Eu não vou mais Aceitar isso aqui Está entendendo? Não é dizer assim Ah, como é ruim Ah, minha casa é ruim Ah, meu casamento é ruim Ah, esse tempo é ruim Essa é aquela reclamação De murmuração De queixa Essa não foi reclamação Sem propósito Sem causa Essa reclamação Foi aquela assim Não está certo isso aqui Ó, isso aqui Não está certo Não Isso aqui Não pode continuar Assim, não Ou seja Houve essa mudança Porque o povo Viu Não, isso aqui Não é assim Não pode Continuar assim Mas aí Se eu te perguntar Há quanto tempo Estava assim? Hã? Era uma geração Que já passava Isso aí para outra Filho, ó Você me desculpa Mas o pai Perdeu a terra Perdeu a casa Perdeu as sementes Para a gente comer Eu tive que dar você Em garantia Por isso que agora Você está indo trabalhar Para o fulano E agora Talvez a gente Nunca mais se veja Era assim Não eram respeitadas Os direitos de propriedade O jubileu O povo pensando em si Quem tinha que ir a mais E mais a todo custo Sem temor Sem respeito Ao que Deus tinha estabelecido E é isso que não pode mais Voltar a acontecer Na vida de alguns Coisas que Eu não estou falando De dinheiro só não Coisas que antes Você passava por cima Tinha ali até Quantas pessoas aqui Estão aqui agora Que não se converteram agora Aqui em 2022 Nos converteram agora Agora eu estou conhecendo A palavra Agora Eu fui apresentado A Jesus Não tem gente Que conhece a palavra Há muito tempo Há muitos anos E sabe que vinha fazendo Coisas Que a palavra Condena Que a palavra Diz não Não é assim Não deve ser assim Você não pode Agir dessa maneira Em qualquer área Da sua vida E passou por cima Da palavra E não Eu vou assim mesmo Porque está funcionando Porque do outro lado Não quero nem saber Eu estou na vantagem Não porque é assim mesmo Não vou respeitar meus pais Não estou nem aí com eles Não importa Isso aqui na minha família Não Isso aqui Não é o que importa O que importa Agora é esse momento Você vai fazendo Só que isso vai gerando Resultados Isso vai trazendo para você Talvez traz um resultado físico Palpável Material O resultado visível é bom Mas aquilo tem um agregado espiritual também Está entendendo? Aquilo tem um agregado espiritual Aquilo vai Trazendo para você Uma carga espiritual Aquilo vai gerando Um movimento No mundo espiritual E quando aquele movimento Se volta contra você Talvez você não dá conta Você não Não consegue lidar com aquilo E aí esperar Senhor Faz por mim Ah Senhor Muda na minha vida E Deus está falando O que você já percebeu? Que não é mais para continuar como estava Você está vendo Então Eu não sei de que lado você está aqui Se é do lado do povo Que chegou um momento que disse Não, isso aqui também tem que mudar Não é só o muro Não é só a aparência da cidade Mas essa situação não está correta Então Vamos falar Vamos reclamar Vamos protestar Vamos aqui Deixar clara a situação como não está E o Neemias Quando recebeu aquilo Está errado mesmo E não vai continuar errado Diga Não vai Continuar errado Eu vejo às vezes Na catarse Na catarse Naquele período De limpeza De purificação Vem muita gente Que falou coisas No passado Que guardava Ocultava Escondia Situações que vivia Aliás Situações que viveram Mas o que teve de gente Também que diz Tem isso aqui ainda Na minha vida Olha Isso aqui ainda acontece Na minha vida Olha Eu faço Tal coisa Assim Olha Tal área da minha vida É de tal maneira Então muda Nós temos um portal Aberto Para coisas Serem resolvidas Coisas que Deus Não vai colocar A mão dele Tem coisas que Deus Não vai colocar A mão Porque os céus Pertencem A quem? Mas a terra Ele deu aos filhos Inclusive nós tivemos Essa palavra também Esses dias aqui Foi ou não foi? Tem coisa que eu estou Querendo que Deus Resolva na terra Que ele já Falou E agora ele está Repetindo então Você pode Resolver Mas vai ser Vai ser Desagradável Tem coisa que você Pode resolver Mas vai ser Complicado É ou não é? Ah senhor Não o complicado Restaure na minha vida Senhor o complicado Toma o senhor Eu quero Sua parte boa Eu quero Fazer um Eu quero fazer Uma cadeira Daquelas de diretor De cinema Ele senta lá em cima Cruza a perna Pega uma xícara Daquelas Com aqueles cafés Maravilhosos E fica olhando Todo mundo por cima Só olhando o trabalho Só olhando ali A realização Dizendo Ó Está faltando ali Tem uma brecha Ó ali está Tem um buraco ali Mais aberto Ali está mais devagar Não Como Neemias disse Eu fui ao trabalho Precisou em momentos Do Neemias no trabalho? Precisou E ele estava onde? No trabalho Chegou situações Complicadas Desagradáveis Para ele lidar? Chegou E o que ele fez? Ele lidou Ele resolveu Ele tratou Ele não deixou Aquilo passar Como se não fosse Com ele Então Esse É um portal De restauração Que não pode ser Fechado na sua vida O que que tem acontecido Aí que você Não Mas não é comigo Opa É comigo sim É comigo É na minha casa É na minha família Passa por mim Eu estou vendo Eu sei Deus já falou comigo Acerca disso Eu estou Eu estou tendo Essa coragem Para falar Para reclamar Para fazer Alguma coisa Ou eu Tenho autoridade Para mexer Com isso Para alterar isso Muita gente Não vai gostar Mas eu vou Mexer com isso É por exemplo Parecido com o que aconteceu Aqui no Brasil Uma coisa Que desde quando Eu era Adolescente Eu nunca Entendia Olha Eu estou falando De quando Eu era adolescente Tinha Dezenas de anos Ainda Não tinha Algumas dezenas Eu vi Aquelas propagandas Do correio Na televisão Eu Quando assistia A televisão Ainda Eu pensava assim Que coisa Só tem um correio Só No Brasil Por exemplo Tem serviços Que por lei Só o correio Que faz Não sei se você Sabia disso Por exemplo Ninguém pode Entregar Carta Ninguém pode Carta É só o correio E algumas coisas Não podem ser Feitas por outras Empresas Ainda que seja Feito Não pode E tem coisa Que desde quando A gente nasceu O correio existe Ninguém aqui Nasceu antes Do correio É ou não é verdade Ninguém aqui É essa Como se diz Ninguém é essa lenda E assim O correio Tanto que Para nós Diferente de outros Países Correio é o nome Do correio Entendeu Não é correio tal Não é Por exemplo Correio Cassim Não é o correio Silva Não é o correio É correio Aqui é só correio Na verdade Correios Eu vi Eu vi a propaganda Do correio Eu vi a propaganda De coisas Que a gente sabe É aquilo E pronto Acabou Está entendendo Aí vem Por exemplo Esse governo Fala Acabou isso aí Por que que eu vou Fazer propaganda Do que não Precisa de Publicidade Do que inclusive Não é Privado Para ter esse interesse Mas aquilo Era uma maneira De chegar dinheiro A meios E aqueles meios Daquela Aliviada Para algumas coisas Está entendendo Então assim Eu faço propaganda É aquela história Você não precisa saber E engraçado Que as propagandas Que eram feitas Nem falava Por exemplo Alguma coisa Que uma pessoa Podia ajudar A pessoa Tipo assim Se você tiver Que enviar cartas Envia pelo correio Não Só aparecia a imagem Aquela coisa amarela Tal Correios 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 Tal Correios Então onde tem O Brasil Onde tem Não sei o que lá Tem coisa Mas já tem Eu sei Eu passo Cidades pequenas Sempre no centro Aqui tem uma Em cada região Ou mais Você vê Aí chegou Espera aí Está certo Isso aqui Dinheiro está indo Para Dinheiro está indo Para fazer publicidade Dinheiro está indo Para aquela Emissora Para aquele jornal Para aquele site Mas esse é um dinheiro Que pode ser Investido Aplicado Em outras coisas Para áreas Que realmente Necessitam Corta A atitude Que voltou Desse corte Foi boa Foi boa Não foi agradável Está entendendo Para quem cortou Foi agradável Não foi Não foi Não é E não vai ser Até o fim Mas alguém Teve que fazer isso Decisões Difíceis Devem ser Tomadas Todos os dias Ah Eu estou Estou vendo Que meu filho Ele está Com comportamento E tal Mas eu não quero Sabe Melindrá-lo A gente já teve Um relacionamento Tão difícil Em algumas coisas Ele me acha Assim já Não Mas eu também Aqui eu não posso Deixar isso aqui Do jeito que está Não é aqui Que eu vou Recuperar o tempo Que eu não Dei atenção Que eu não Dei carinho Deixando ele Fazer algo Que eu estou Vendo que é Errado Porque esse é Um dilema De alguns pais De algumas mães Correram Atrás do dinheiro Do trabalho Não viveram A família E Quando aparecia Na vida dos filhos Era só para Repreender Corrigir Cercear Privar de alguma coisa Aí Gerou-se Nessa Distância Ficou Esse relacionamento Mais complicado Agora o pai A mãe Com o entendimento Da palavra Vê o filho A filha Num comportamento Que sabe Que não vai terminar bem Mas está preso Ah eu também Não quero mais alimentar Aquela imagem Que tinha de mim Não tem a ver com a imagem Tem a ver com a vida dele Tem a ver com o futuro Então tem momentos Que você tem que ir lá E agir Não, não Isso não Vai gostar Vai neste momento Criar um distanciamento Ainda maior Não Agora eu estou Zelando Pela tua vida Não é não Não é bom Não vai fazer Não vou permitir Não vou ajudar Não vou financiar Não vou Ser conivente com isso E eu sei que Pais às vezes Não, mas é porque Já está Já está difícil Mas não é permitindo O que não deve ser permitido Que você vai melhorar isso Pelo contrário Eu lembro Eu lembro ainda Do Do Eu acho que foi até O testemunho da Não está aqui hoje O nascimento Acho que foi até O testemunho da Elinice Que ela falou Quando Teve uma situação Lá Que ela estava Como se diz Eu estou pulando Na piscina Sem água Né E O que ela desejou Que o pai falasse assim Você não vai Ou seja Meu pai vai me amar A ponto De ele não deixar Eu fazer isso comigo Porque eu não me amo A esse ponto Tem gente Que não se ama A esse ponto Que a pessoa é É carente É fraca É emocional É Não teve base Em Deus Então Não foi essa Expressão dela Mas Sabe quando você quer Que alguém chegue E fale assim Ó Não E quem é essa pessoa No caso dos filhos Os pais Quantas pessoas Que quando fala Do pai ou da mãe As vezes que o pai ou da mãe Foi duro Foi firme Não fala como que Ah meu pai Ele me privou Não meu pai Me protegeu Graças ao meu pai Graças a minha mãe Que eu não fiz isso Com a minha vida Que eu não Tive tal atitude Que eu não fiz Tal coisa Eu não tinha Cabeça pra isso Eu não tinha Condições pra isso Então eu lembro Do testemunho Ela falou assim Eu queria Ou não é pessoa Ela falou que eu queria Mas se o meu pai Tivesse dito Não Eu não tinha ido E não teria arrebentado Com a minha vida Então Não é a palavra Não é o foco Da palavra Mas se Deus Deus está tocando Eu creio Eu creio que Deus Está falando sim Com pais aqui Que de repente Estão nesse dilema Não Mas agora Que a nossa relação Está melhorando Agora Que eu tenho Uma proximidade Mas você está vendo Igual Neemias Eu estou vendo Você que está errado Chegou em mim Você vai falar Não, mas não chegou em mim Aí a pessoa vai falar Assim igual o Gideão Você vai falar o seguinte Hoje Nesse frio Eu vou colocar Esse lenço aqui Entendeu Em cima do telhado Se ele pegar fogo Nesse frio É porque o senhor Estava falando comigo Não Peraí Às vezes eu vejo isso Me dá um sinal Né Me dá um sinal Vai A hora que eu sair ali Na igreja Vai me dar um calor Né Não Se der um calor Deus está falando comigo O sinal É igual Jesus disse O sinal para vocês Vocês querem um sinal? O sinal do profeta Jonas Lembra do profeta Jonas? Qual foi o sinal Que ele levou para Neneve? Quem lembra? Tem gente que já pensou Qual foi o sinal? A baleia O peixe O grande peixe Não O peixe não foi o sinal O peixe foi o livramento Socorro Foi a segunda chance Que ele teve na vida O sinal foi a palavra Jonas foi lá Em Neneve E pregou a palavra Lembra? Ó O senhor vai fazer assim E eu nem quero que vocês creiam Mas estou falando Porque ele mandou Tá? Até mais O que o povo fez? O povo creu Acreditou naquela palavra Não A gente crê E a gente se arrepende E eles Entraram em Em condição de humilhação Vestiram pano de saco E entraram em jejum Desde o rei Até o mais simples Todo mundo Porque ele não teve nada Jonas não fez nada O céu não mudou de cor Não choveu Não caiu pedra do céu O mar não abriu Nada Ele só Falou Tem gente que está tendo Sinal que precisa O que você estava em dúvida E o senhor E o senhor Não Não Teu filho Ó Que isso Vai lá e coloca Um freio nisso aí Você vai esperar Terminar como Vai lá e toma Atitude Seja o pai Seja a mãe Seja a pessoa Que você tem que ser Seja o Nemias Na sua casa Aliás Eu falo isso aqui Toda semana E geralmente na quinta Quanto mais eu leio Livro de Nemias Mais eu aprendo com ele Mas eu pego Coisas pra mim Olha quantas coisas Coisas que passam por nós Que a gente pode ir lá Tomar uma atitude Fazer o que é bom O que é certo Você está num lugar De repente você está vendo Essas injustiças Ah mas eu não sou o Nemias Usa a tua autoridade Porque a tua autoridade Vai gerar coisas Que você não tem noção Tem gente que vai viver Coisas sem precedentes Quando Agir Mas só esperando Sem ação Não vê nada O portal está aberto Pra gente entrar por ele Não deixa ele fechar Não espera que as coisas Se resolvam sozinhas Deus vem falando conosco Que ele quer a nossa participação Que ele quer a nossa atuação Que ele quer postura Que ele quer atitudes de fé E em alguns casos Essas atitudes de fé É essa mudança A mudança de comportamento A mudança no que você Vem concordando Vem fazendo Vem apoiando E que não deve mais apoiar O que você tem aceitado E não deve mais aceitar O que você via Como normal Mas Opa, não, não Isso aqui eu não vou mais Permitir na minha vida Porque você coloca a mão E aí Deus participa Daquilo E ele faz o que só ele pode fazer Algumas instituições Aqui aconteceram Por atitudes Tomadas Corretamente Gente que se Gente que abriu mão de coisas Não, isso aqui está errado Na minha vida Eu vou E aí pôde prosperar Gente que estava crescendo Enriquecendo Às custas Do que Deus é prova E fala Não, não, chega Tá bom Não é para mim Tá bom Te devolvo É teu Tá aqui Receba Vou seguir meu caminho E acredite Essas pessoas foram muito abençoadas Se elas achavam Que aquilo seria O método O único método Não, Deus usou Depois a bênção Deus pôde abençoar Porque antes Quem crescia Só crescia na força do braço E depois disso aqui Deus pôde abençoar Todo o povo Do menor Ao maior O que antes não acontecia E o que você tem que buscar Desejar E manter na sua vida Não é apenas resultados Que se veem Mas que daqui a pouco Não se veem mais Como alguns viveram Uma vida assim Agora eu tenho Daqui a pouco eu não tenho Não tenho paz Não tenho saúde Não tenho vida Não tenho equilíbrio Não tenho dinheiro Não tenho Prosperidade Não Eu quero algo Crescente Ainda que agora Eu tenha que abrir mão De algo Que eu tenha que Tirar algo de mim Que eu estou entendendo Que não é pra mim Que não é como Deus Vai me abençoar Eu tiro Mas eu quero começar No pouco E nunca mais Egredir Eu quero ir aumentando E crescendo Não vou desprezar O pequeno começo Mas vou dar condições De que a cada dia Minha vida seja Para mais Seja crescente Seja daqui Da glória que eu estou agora Ainda que seja Uma glória pequena Mas de glória em glória Para uma glória maior Como diz a palavra de Deus Amém? Coloque-se em pé Por gentileza Pega o seu propósito Coloque ele no seu coração É momento de você No que a palavra Está te direcionando Se posicione Assuma Assuma o seu lugar Exerça a sua autoridade Não seja apenas A pessoa que vem Para a igreja Ouve Escuta a palavra Mas fica Na teoria da palavra Mas seja Da prática A pessoa que pratica Que cumpre Que realiza Que exerce A pessoa que não vai mais Ser conivente Com o que já entendeu Que está errado E talvez se convencer Não é só isso Não, isso vai se resolver Isso vai passar Não, isso aqui vai dar certo Como vai dar certo? Que contribuição você está dando Para isso dar certo? Ah, eu estou orando E Deus já te respondeu Deus já te mandou uma mensagem E Deus já mandou outra Para que você saiba Se posiciona Atua Como tem que atuar Não assista Coloca a tua mão Coloca um fim No que você pode colocar fim Dê um basta No que você deve Dar um basta Até quando? Você vai ver Situações se definhando Aí tem uma pequena Uma pequena melhora De repente você vê aquilo De novo Tem um retrocesso Enorme Que aquela pequena melhora Ficou Assim, sumiu Por quê? Porque falta atitude Falta postura Falta Dar um basta Enfrentar O que Tem de ser enfrentado Quem tem de ser enfrentado Ah, mas é poderoso Chama ele Fala com ele Não tenha medo não Não é para briga Nemias não brigou Com eles Ele fez uma reunião Gente, o que a gente está fazendo aqui Está errado Está errado Isso aqui não pode continuar mais Uns estão trabalhando Para comprar de volta As propriedades Que não são De israelitas E outros estão Vendendo os próprios Irmãos Ou seja A gente vai ter que comprar De volta Daqui a pouco Vamos puxar a corde Para o mesmo lado Deus não pode nos abençoar Desse jeito Vamos cumprir Com a palavra dele Vamos cumprir Com as ordenanças dele Nessa área Não adianta só eu Eu estar no propósito Eu ter o meu projeto Escrito As coisas que eu quero E tem aquela área Da minha vida Que eu estou passando Por cima de princípios Que eu já sei E que eu nem aprendi aqui Eu não aprendi agora Já tem anos Que eu sei E esses anos Eu venho passando por cima Porque por um tempo Deu certo Funcionou Nada aconteceu Senhor meu Deus Todo poderoso Eu peço meu Pai Que o Senhor vá Além do que eu consigo ir Fale especificamente Um cada um Mostra meu Deus Para cada um Que o Senhor Não está se agradando Que tem que ser Mudado Transformado Alterado A postura Que o Senhor O Senhor espera A atitude Meu Deus Essa semana Nós temos ouvido Falar Dos servos O Senhor tem falado Conosco Meu Deus Sobre o quanto O Senhor nos quer Servindo E eu peço E eu peço que o Senhor Meu Deus Vinha revelar Para cada um Onde o Senhor Quer Cada um Servindo Em que lugar Em que ponto Em que parte Servindo a quem Servindo quem Quem meu Deus O Senhor nos quer Servindo A quem De que maneira De que maneira Com qual Atitude Com qual Postura Com qual Recurso Nós Com a nossa Inteligência Com a nossa Sabedoria Com o nosso Tempo Com a nossa Força Com o nosso Vigor Com o nosso Dinheiro Com a nossa Fé Onde meu Deus Quem Como O Senhor nos quer Servindo Com autoridade O Neemias Serviu a todo Este povo Ele serviu O Senhor Mas ele serviu O povo Ele serviu Essas pessoas E quantos Líderes Que o Senhor Tem chamado Para servirem Aqueles Seus liderados Com as Atitudes Acertadas Atitudes Meu Deus Baseadas Nos princípios Mas tem Se omitido Com medo Ainda Do que pode ser Do que pode acontecer De qual vai ser A repercussão De como Vai soar Algumas medidas Algumas atitudes Senhor Nos ajuda Eu não acredito Que alguma Dessas Mudanças Posturas Que o Senhor Quer de nós Meu Deus Serão tomadas Sem a Tua ajuda Como o Senhor Mesmo disse Sem mim Nada Podeis fazer Esteja conosco Nos ajude Nos acompanhe Meu Deus Em cada uma Dessas Atitudes Desses passos Que nós Precisamos ter Nos dá visão Onde está faltando Visão Traz Meu Deus Clareza Onde Para nós Ainda está Embaçado A visão Entendimento Entendimento A atitude Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Mas Ele Exita Teme Coloca força E abençoa Meu Deus Porque essa Essa força Esse poder Essa visão Essa capacidade Meu Deus É a benção Do Senhor Sobre nós O Nemias recebeu Essa benção E Ele Usou Essa benção Em prol De todos E por isso Que não só A obra Do muro Mas a restauração Do povo Da cidade Da honra Ela fluiu E eu oro Para que o Senhor Meu Pai Nos ajude Também Com essa palavra Para que o que Não estava Fluindo Venha fluir Para que Aquilo que estava Parado Comece a andar Que aquilo Meu Deus Que estacionou Saia do lugar E volte Volte Meu Deus Para o eixo Que nunca Deveria ter saído Para que a nossa Vida ande Caminhe Cresça E que o Senhor Meu Deus Esteja conosco Esteja conosco Senhor Nos acompanha E nos abençoa Eu oro Meu Pai Eu concordo Com cada restauração Na vida do teu povo A restauração Interna Primeiro Como é a restauração Que eu mais vejo Aqui Na vida desse povo A restauração Da visão Da percepção Da atitude E eu peço Meu Deus Que o Senhor Restaure pessoas Aqui e agora Que o Senhor Mostre aquilo Que elas ainda Não viam Que o Senhor Fortaleça As áreas Que eram fracas Que o Senhor Levante Aquelas que estavam Meu Pai Prostradas Caídas Entregues Meu Deus Que todas as áreas Meu Pai Que tem sido colocado Em oração Seja restaurada Que a família Seja restaurada Que o casamento Seja restaurado Que as finanças Sejam restauradas Que a saúde Seja restaurada Meu Deus Que essa parte Que está nas mãos Essa pessoa Que foi delegado A ela Que seja restaurada E que o Senhor Use ela Para a restauração Abençoa cada um Responda A cada oração Eu concordo Meu Deus Com cada oração Eu declaro Que hoje Seja mais um dia De boas novas Mais um dia De testemunhos Mais um dia De materializações E concretizações De pedidos Clamores E orações Que nós temos feito Eu concordo Meu Deus Com a oração De cada um E eu ligo Cada um Aqui na terra Para que todas Sejam ligadas Nos céus Em nome de Jesus Amém